O meu nome é Ricardo, eu trabalho no Magno há 29 anos. Na verdade, meu pai já trabalhava aqui e quando eu completei 18 anos, ele conseguiu uma vaga para mim. E eu iniciei na loja, como balconista. E eu permaneci na loja por um ano, um ano e meio. E o Maurício me chamou depois para falar, você vai fazer um teste de um mês no CPD. O CPD é Centro de Processamento de Dados, é que mexe com TI, né? E eu achei muito estranho porque eu fiquei praticamente um mês formatando disquete. Eu achei até que não ia rolar essa promoção, mas acabou rolando. E eu acabei indo para o CPD, né? Eu entrei sem saber o que era um teclado. Na correria, no interesse também, eu tive muito interesse. Quando eu comecei a estudar, eu desenvolvo sistemas para a parte administrativa, financeiro, secretaria de alunos. Esse desenvolvimento eu aprendi tudo aqui no Magno. Tudo na raça, tudo olhando os demais colegas trabalhando. Tenho muita gratidão pelo Magno ter me dado muitas oportunidades, entendeu? Meu pai sempre me cobrou bastante. Eu tenho várias lembranças. Se falar do Futoshi, muitas pessoas vão lembrar logo de cara dele. Era assistente de RH. Lembram a época que ele datilografava lá. Semana passada, a Cláudia, diretora, me chamou na sala dela e me mostrou duas máquinas de escrever. E pediu para mim tentar identificar qual das duas que meu pai usava. Então isso me deixou realmente muito emocionado. Pelo fato da lembrança que ela teve, pelo respeito. Eu me preocupo muito com meus filhos. O Leonardo que iniciou no Mágico de Oz, no berçário. Hoje ele está cursando o ensino médio. E a Letícia, que ela iniciou no Mini Maternal. E hoje ela está no sétimo ano do Fundamental 2. Eu converso muito com eles. Falar aproveitem, deem o melhor de vocês. Pensando no futuro deles, entendeu? A palavra família com certeza tem um vínculo muito forte. Afinal, eu entrei praticamente eu só aqui. Hoje somos em quatro. Eu, minha esposa e meus dois filhos. Mas tem meu sobrinho, teve meu pai que passou por aqui. Isso mostra o quanto o Magno foi importante para a formação da minha família, entendeu? Eu desejo que o Magno continue sendo essa empresa acolhedora. Sempre estar de portas abertas, seja para colaboradores, alunos, pais, visitantes. E que cresça cada vez mais. Se eu pudesse definir o Magno em uma palavra, eu diria ousadia. Ousadia pelo fato do Magno apostar fichas, sempre acreditando no melhor. Esse é o Magno e essa é a minha história. Magno apostar fichas, sempre acreditando no melhor. Obrigado.